Aventureiros, tivemos que parar aqui agora. O carro começou a dar um barulhão agora. Aventureiros, achei o problema. Aqui, olha isso. Tá solto, ó. Mano, isso aqui. Nossa senhora, não quero nem pensar o que poderia acontecer. Salve, Aventureiros! Eu sou o Eric. E eu sou a Carol. E nós moramos nesse Fiat Uno 2008. Nós saímos de Torres no Rio Grande do Sul e estamos em uma aventura até o Nordeste. E se você gosta de aventuras como essa, já se inscreve aí no canal. E faça como o Clayton, já deixa o like e bora pro vídeo. Bom dia, Aventureiros! Começando aqui, então, mais um dia. A Carol já acordou animada, pelo menos. Bom dia! Mais um diazinho aqui na oficina! Olha que vista, hein? É uma vista muito bonita, olha. Tem BMWs, Eclipse. Olha, amor, gente, tá vendo a Eclipse? Olha que Eclipse lindo! Nossa, que lindo! E tá de dia, como é que tá vendo a Eclipse dia a dia? Não sei. Olha que Eclipse solar. É, Eclipse solar, o carro vai ter amarelo. Tudo faz sentido, viu? Enfim, vamos pegar a estrada. Mais uma vez. Estamos aqui a Raí de ajeitando as coisas. Estamos ajeitando, na verdade. Vamos levantar, vamos tomar um cafezinho reforçado. E vamos botar pé na estrada. O próximo destino, ó. Feliz. Bom, aventureiros, então, vamos se despedindo. Hoje é terceiro dia aqui, né? É, terceiro dia. Terceiro dia, passamos duas noites aqui e resolvemos o nosso problema, graças a Deus. É, viu, sol, olha. Tá fechando meio pra chuva, acho que vai chover um pouquinho. E a gente ficou aqui mesmo, então. Ó, queríamos deixar pra vocês. Esse é o lugar onde a gente passou, onde a gente teve o apoio deles, do pessoal. Toda mão de obra aí, eles deram pra gente. E a gente tá muito, 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 muito grato a isso. A gente só teve que correr atrás das peças. Isso aí a gente conseguiu correr atrás das peças. A gente fez uma vaquinha no Instagram. O povo ajudou nós. Então, ó, nossos seguidores, vocês são demais, tá? Topzera. Então, quem quiser, ó. Que a gente vai passando por aqui, a Americana, São Paulo. E esse é o lugar top pra vocês irem trazer os carros de vocês. Principalmente se o carro de vocês forem de top, de drift, loucurado, assim. É muito show. Cara, é especialista. Bora. Bora que bora, Beto. Então vamos lá, estrada. Acabou de sair, se despedir do povo ali. Cara, despedida sempre é... Não vou dizer que é ruim, né? Mas dá vontade de chorar, porque, tipo, a gente ficou três dias aqui. E, claro, conversando, contando as experiências, contando as nossas histórias. E quando o Beto já criou um L. É, a gente sempre queria uma amizade muito legal, sabe? Por isso que eu digo, tipo, todo mundo fala pra nós. Ai, que é perigoso, que não sei o que, não sei o que. É perigoso, não vou dizer que não seja perigoso, mas todo lugar é perigoso. E até hoje, graças a Deus, só pessoas boas cruzaram o nosso caminho. E sempre que cruzam o caminho, pessoa boa, a gente fica nessa. Pá, quando na hora de ir embora, a gente fica meio... A gente nem quer, né? Dá vontade, por mais que a gente tem vontade de estar na estrada, a gente iria cargar todo mundo junto com a gente, eu acho. Então, mas é isso, né? Bora que bora. A gente tá indo pra Campinas pra buscar algumas coisas nossas, adesivos e mais umas coisas que a gente deixou na casa do Alex pra pegar na volta. Comida que a gente deixou também. E daqui, primeiro, a gente vai passar em Nova Dessa pra por aí pra Campinas, porque a gente corta um pedagiozinho. E também pra tirar uma fotinho e conhecer, né? Então, vamos que vamos, o diazinho tá bom, tá lindo. Tá de boa, não tá calor. Bora. Aventureira, tivemos que parar aqui agora. O carro começou a dar um barulhão agora. Batida, tá, tá, tá. Vamos ver quem que é. Vamos ver quem que é. Pelo menos não tamo longe. Uma peça solta, parece que tá batendo, cara. Mas agora é o quê? Gente, eu não faço ideia do que que seja, cara. Tipo, tá tudo preso, nada tá batendo. Cara do céu. Tipo, tá tudo preso. Não sei o que que é. Não sabe nada. Não tá nada solto ali, nada batendo. Não sei. Não sei. Pode ser muita coisa, não sabemos desse problema. Tá ligando pra ele, né? Sim. O carro tá ligando. O mecânico, que a gente tava ali. Pra ver se ele sabe dizer o que que seja. Senão a gente vai ter que voltar pra lá. O problema é voltar e não saber o que que é. E acabar estragando o resto. Caraca, velho. É pra ferrar, né? Aventureiros, achei o problema. Aqui, olha isso. Os caras, na hora de botar a roda, eles não apertaram a roda. Tá solta, ó. Ó. Cara, que... Mano do céu. Essa tá apertada. Caraca, velho. Mano, isso aqui... Nossa senhora, não quero nem pensar o que poderia acontecer. Ó. Tá solta, solta, solta. Nossa. A roda tá solta, velho. Você consegue apertar? Consigo. Tem a chave ali, diz pra ele que eu consigo apertar. Tá. Eu vou falar aqui pra ele. Caraca, velho. Caraca, velho. Vamos lá, então. Vamos voltar pra estrada. Bom, gente. Vamos lá agora. Partiu. Tudo certo. A gente mandou a mensagem pra oute de garagem e... O rapaz que mexeu, ele esqueceu. De boa. Acontece. O importante é que a gente tá bem. O dono acabou não revisando no final o serviço dos funcionários. Mas tá tudo certo. Tá bom. O importante é que a gente viu. É muito importante isso. Sempre que for fazer algum serviço, revisa. Ainda mais quando é pros outros, entendeu? Mas bora. Tá tudo certo. Bora pra estrada. Aventuriros, demos uma paradinha aqui pra comer alguma coisa. E a gente tá indo pra Joanópolis. Cidade de Joanópolis aqui em São Paulo. Então bora que a estrada é grande. São duas horas e pouquinho daqui até lá. E agora são que horas agora, vida? E agora são meio dia. Então bora. Vamos chegar lá umas três horas da tarde. Paramos aqui pra abastecer o carro. E é a primeira vez que eu coloco álcool pra rodar com o carro. Ele é flex. E é a primeira vez que eu tô rodando com álcool no carro. Deixei até a reserva. Coloquei a gasolina ali no reservatório de ignição, né? E vamos ver. Botei cem reais e quase completou o tanque. Aqui o álcool em São Paulo tá muito barato. Lá em Torres, do Rio Grande do Sul, onde a gente mora, a gasolina e o álcool é o mesmo valor. Se a gasolina tiver cinco reais, o álcool tá quatro e noventa e nove. Tipo, é o mesmo valor. Então não compensa. E chegando no Paraná, a gente já viu a baixa do álcool. E aqui em São Paulo tá muito mais baixo. Então a gente resolveu colocar álcool pra poder fazer o teste. O álcool aqui tá três pila. A gente conseguiu achar já dois e trinta e nove. Mas daí é muito duvidoso, né? Então a gente botou a três pila e bora que bora. Ventureiros, caminhão de brita, jogou brita na pista. Agora que a gente tá aqui, tá de boa, mas lá pra trás o carro chegou zzzzzz. Que cagaço. Tanto é que o povo foi tudo ali pro lado também, ó. Nossa, o caminhão passou meio de lado, assim. O caminhão de brita, largou brita ali e o pessoal ainda não foi levado. Olha aí, Ventureiros. Chegamos na capital da truta, Piracaya. Mas não é aqui o nosso destino final hoje, não. É. A gente vai dar uma passada por aqui. Parece pra entrada de gramado. Se vocês, quem conhece gramado aí, vai concordar. Mas olha que lindo. Uma temática de ferrugem nesses, né? É. Tipo, tudo meio que vai no ferrugem. Que legal, velho. Tão passando em Piracaya. Legal demais, ó. Lembra, é gramado por causa das árvores, pinheiros. Que massa, velho. Acho que hoje a gente vai fazer um widezinho. Acho que a gente não vai ficar num camping. Até com saudade de dormir na rua, sério. Sem brincadeira nenhuma. Eu não tô, não. E eu tô bem de boa, bem de boa mesmo. Eu tô dois dias indo na banha ali. Mentira, eu tô andando só. Eu preciso dar um chapão no mesmo banho hoje. Hoje de manhã... Fala a boca. Eu falei, bota uma banha assim. Então vamos ver, gente. Vamos ver o dia que a gente vai passar a nossa noite. Mas se tiver um camping, melhor. A gente liga a nossa geladeira. Mais tranquilo, então... Olha a cidadezinha, gente, ó. Esses mercadinhos, comércios bem pequenininhos, ó. Uma temática... Ah, esqueci o nome. Tipo morretes, né? Tipo morretes, verdade. Uma temática mais histórica, cultural. É, isso mesmo, histórica. Achei massa. Gostei. É tipo uma avenidona, ó. A avenidona cheia, cheia de lugares. E lugares legais pra enganecer. Aventureiros, olha aí. Começou a chuva. Tem gente amoiada. É, cheio ingostoso. Tipo, eu desenrolei um todo pra nós usar. Sabe o problema? Que se eu tiver demais, não adianta. Vai entrar pelas laterais. Ah, com essa chuvinha assim, acho que funciona. Não, assim funciona. Isso aqui era pra ter um corte. Uma placa, eu acho, né? Vamos parar aqui. Tem uma foto ali? Ali, ó. É o João Lópolis. Ali, ó, tá o lobisomem. Tá lá, tô muito dormindo. Aqui é a cidade do lobisomem. Ó, Aventureiros, tá chovendo, ó. Mas aqui, ó. Joanópolis. Cidade do lobisomem. Vamos ver o lobisomem de fora. Olha aí, ó. O lobisomem. Que tamanho do lobisomem? Fica do lado dele, vamos tirar uma foto. Aqui ele te pega. Que legal, né, gente? Ó, tá chovendo. Um pouquinho. Mas é aquela chuvinha gostosa, ó. Aqui é a casa de turismo, mas tá fechado. E tem muita coisa de lobisomem, olha. Aqui realmente é a cidade do lobisomem. Aqui, a cidade inteira tem lobisomem em todo canto que tu olha. É que tem lendas, né? É, não tem tipo uma lenda que viram, mas os ancestrais aqui, os mais antigos, dizem que já viram. Então, aqui é a cidade do lobisomem. Espero que eles não queiram pegar a gente, né? Então, vamos dar uma pesquisada. Todo lugar que eu vou ter vontade de comer pastel, eu vou lhe ver se eu consigo pastel. Tem cheirinho bom de pastel aqui, vamos lhe ver. A gente vem aqui tomar um caldo de cana aqui na entrada, comer um pastel. Já vou trabalhar, já. Já vou dar uma massa. Tá. Aí. Olha aí, ó. Vamos fazer um caldo de cana aqui e vamos mostrar pra vocês, galera, prazer. Vamos lá. Olha aqui, aventureiros. Eu e minha vontade de sempre comer pastel, né? Mas além de vir um pastelzão gigante, vem mais isso daqui, ó. Olha que delícia. O pastel... Deu água na boca já, né, amor? De vento, igual a gente fala? É. É isso aqui, ó. Nossa, é a melhor coisa que tem no mundo. E eu sempre pegando pastel de queijo. Minha preferida, não tem jeito. Pastel com caldo de cana. Melhor coisa que existe. Melhor combinação já feita. O fato de que tem um porém, a Carol nunca tomou caldo de cana. E ela vai provar. Primeiro eu vou provar aqui, né? Isso. Vamos ver. Ele já tomou, não vai provar nada. Ele quer tomar minuto primeiro. Nossa. Caldo de cana é muito bom. É, muito bom. Nossa. Agora vai provar. Prova pra nós ver. Vamos lá. Cara, é bom mesmo. Acabou, vamos entrar pro carro e abrir um solzão. E abrir um solzão. Ó, gente, aqui na frente tem a montanha do gigante adormecido. Como assim? Eu vou mostrar uma foto pra vocês. Vou botar aí na tela. Só que hoje não dá pra ver por causa das nuvens, ó. As nuvens fechou. O céu lá. A gente não consegue ver. A gente consegue ver só os pezinhos dele, ó. Vou botar uma foto aqui e vocês vão entender. Aqui fica. E aqui embaixo tem um pesqueiro, coisa mais linda, olha. Um rio gigante. Cheio de gente pescando. Deve ser aqueles pez que pague, né? Mas é um lugarzinho irado aqui, ó. Pra gente conhecer. Aventureiros. Aqui é meio que uma praça no meio. Uma praça bem legal, ó. Tem uns negócios ali de exercícios. Só que a gente vai ficar num camping. Um camping... Vou perguntar pra Carol. Mas é aqui perto. Tá ali desenrolando com o povo. Eu tô dando minha pergunta pra Carol. Porque ela nunca sabe onde tá indo. O que que ela vai fazer. A gente vai ficar na pousada, campo e recanto. Joanópolis. Por quê? Porque, gente, tá sujo. A Carol, principalmente, não tomou banho ontem. Eu já falei no vídeo antes. E eu tô falando de novo. Gente, manda nos comentários do vídeo. Comenta se Carol catinguenta. Catinguenta. Eu tô pedindo. Tu tá mais pedido que eu e esqueci de tomar banho. Você soa demais, não? Não. Soa. Chega. Chegou a trocar. E outra que a gente precisa lavar algumas roupas. Eu, principalmente, porque eu não tenho nem cueca pra usar hoje. Mas essas roupas não vão sacar de um dia pra noite. Tinha que arranjar uma lava seca de eu sou jumento. Sabe por que ele tá sem cueca, aventureiros? Porque ele não faz que nem eu. Eu uso a calcinha, lavo no chuveiro e estendo. No outro dia da manhã ela já tá seca. Ele não. Ele tem que ficar sem cueca pra ver que tá sem cueca. E faz o quê daí? Fica reinando que não tem cueca. A porta tá aberta, o povo tá velho. Eu tô nem aí. Você tem que passar vergonha, criança. Pelo menos eu tomo banho. Já outras pessoas não. Enfim, aventureiros, briga de casais. Vamos pra lá então pro campo pra gente poder ajeitar nossa vida. Tomar um banhozinho, usar a internet pra gente postar vídeo pra vocês. Sim. Olha o narizinho dele, gente. Aventureiros, olha isso, cara. Nossa, tem um mirante aqui, ó. Caramba, velho. Olha que coisa mais linda. Nós íamos por baixo lá. Olha aí, aventureiros. Que irado esse lugar. E alto também, meu Deus. Caraca, é uma imagem linda. É? O quê? Gente, eu não sei nem como vai ser minha reação quando eu chegar lá nos Estados Unidos. Porque a gente... Quase pisei na merda. Porque a gente chegou aqui e tinha um pessoal falando inglês, né? E eu fico, tipo, babando. Admirando. Imagina lá nos Estados Unidos ficar assim, olhando pra pessoa. Aventureiros, chegamos. Gente, vocês... Tá chovinho aqui. Então tá mijando o pneu. É só... Tá limpinho, não, né? Gente, chegamos aqui no camping. O camping, nossa, do caramba. Topzera demais. Ali eu tenho um riozinho. Ali atrás tem uma piscina. Que tem um espaço, banheiros. Ali embaixo tem um espaço em camu pra churrasco. Olha que top, cara. A gente vai mostrar... Vamos colocar um pouquinho dessa dona, nosso terrível. É. A gente vai mostrar pra vocês. Vamos armar o nosso acampamento primeiro? Não, a gente primeiro vai lá passar. Depois a gente vai no capa muito. A gente desceu ali, ó. O banheiro desceu daqui. E, cara, olha essa piscina. Nossa. Olha aí. Caramba, cara. Que lugar massa, velho. Que show, velho. Baita camping massa. Piscina gigante. Bó. Que top. Lugarzinho onde a gente vai passar a nossa noite. Lá atrás tem o cantinho de churrasco. No meio do mato, tranquilo. Os brinquedos pras crianças. Nossa, topzera, hein? Então, aventureiras, olha aí, ó. Já arrumamos o nosso acampamento. E olha só essa belezura. Não, o todo. Olha o todo que eu fiz. Gente, eu inventei um todo aqui, ó. Peguei uma lona que eu ganhei do André, nosso amigo. Fiz de um jeito que ela ficasse aqui. E coloquei os pauzinhos aqui, ó. E ancorei no chão, ó. Cara, tá funcionando. Já não mora numa chuva. Claro, se der um temporalzão, aí já não... Mas, tipo, a chuva escorra, tá chovendo. O cara consegue cozinhar de boa. Aqui embaixo consegue até comer. Se o cara tá sozinho, comer aqui debaixo aqui, fica de boa. Enfim, vamos deixando o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. E liga o sininho, gente. E clica no sininho. Aperta o sininho pra receber a notificação nossa. E bora que bora. Até o próximo vídeo. E bora fazer o musical. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí